A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como era volúvel e incerta E se siga na fadista Não tinha questões de amor Mas havia rixa aberta Entre o Zé contrabandista E o João alquilador Mas havia rixa aberta Entre o Zé contrabandista E o João alquilador O primeiro era atrevido Provocador e brigão Mas sabia muito bem Que o segundo era temido Da rua do Capelão Ao Poço do Burratai Que o segundo era temido Da rua do Capelão Ao Poço do Burratai Certa noite turbulenta Em que a cigana cantava Ao piano do café Uma desordem sangrenta Na rua escura se dava Entre o João mais o Zé Uma desordem sangrenta Na rua escura se dava Entre o João mais o Zé Nunca mais só virou motes Ambos foram degradados Voltaram mas sair relé São aqueles dois velhotes Que esmolam ali sentados Nos degraus frios da Sé São aqueles dois velhotes Que esmolam ali sentados Nos degraus frios da Sé Não té em usar Não temi Transcrição e Legendas por Espí Blake